A equipe da Polícia Militar apresentou na noite dessa segunda-feira aqui na Regional de Bacabal o Cleiton, mais conhecido como Negão do Saai. De acordo com informações, o mesmo estaria promovendo Baderna ali na casa da sua ex-esposa, na rua Sargento Maurício, no bairro da Areia. A Polícia Militar foi acionada, o Cleiton acabou sendo apresentado aqui na delegacia e a nossa equipe da TV Difusora acompanhou o momento que o Cleiton foi apresentado aqui na Regional e também ainda conversamos com a Daiane, ela que é filha e também da esposa, da ex-esposa aí do Cleiton e falou sobre toda essa situação. Aí ele fica tentando lá, querendo derrubar a porta lá. Onde foi isso aí o bairro? Lá no bairro da Areia, rua Sargento Maurício, faz tempo demais, ó. No tempo que eu tava grávida da neném, ele queria matar minha mãe lá dentro de casa. Eu mesmo grávida porque eu sou só mulher, mas eu me rebaixo pra ninguém não. É Cleiton, Cleiton do Saai, conhecido como Creutão do bairro do Saai. Cleitão, né? Negão do Saai. É. Faz tempo que ele tem esse relacionamento? Faz tempo, ela tá com 5 anos e eu dizia pra minha irmã, larga esse homem, larga esse homem, mas toda vez ele ameaçava ela. Aí hoje ele tentou derrubar lá a porta? Tentou, querendo derrubar, querendo matar ela lá. Chegou a falar alguma coisa pra ele? Falei que eu sou mulher, mas eu me rebaixo pra ele não. Se ele coisa alguma coisa que a minha mãe eu faço é matar ele. Ele falou o que pra ele lá na hora? Eu falei pra ele que era pra ele deixar a minha mãe de mão, que eu ia matar ele. Ele falou alguma coisa pra ele? Falou não. Ele não fala que ele sabe como é que eu sou. Não, não. Não, não. Não, minha mãe já disse que não quer ele e ele fica ameaçando ela direto, dizendo que vai matar ela, chamando ela de vagabunda. Se ela não quer mais? Não, porque eu me larguei com ele. Eu me larguei com ele. Aí ele, hoje de manhã ele foi lá em casa. Me esculhambou de noite, ele foi. Chegou lá, me esculhambou de noite, mas todo mundo viu ele tá me esculhambando lá, tirando dos cachorros e jogando em cima de mim. Que diz que todo homem lá, me tirando dos cachorros e jogando em cima de mim. Eu, Cleo, te sai daqui, te sai da minha porta. A porta é fechada. E eu com a porta pra não abrir, porque ele disse que queria entrar. Eu digo, meu irmão, fica aí dentro que eu quero invitar de delegacia. A coisa que eu tenho mais, eu não gosto de pisar na delegacia. E ele vai, tu pode ir, mas tu vai me pagar. Tu vai ver. Para ver quanto tempo com o Cleo? Quatro anos. Uns quatro anos, mas só mesmo raiva e desgosto, porque só o que ele me dava era isso. O que sua filha falou ali é verdade? É, o que ela falou é verdade. O que ela falou tudo é verdade. Tudo. E agora, como é que fica a situação ainda? Por que ela não gosta dele? Por que ele fosse um padrasto que... Bom, né? Bom, ela gostava. Porque eu já morei com um bom, ela gostava. Porque ela vai gostar. Que ele fosse bom, como todo mundo sabia. Que ele fosse bom, porque elas iam falar e sair dele. E agora, como é que vai ficar a situação aí? O que vai ficar é que eu quero que ele larga minha vida de mão e cuida dele e eu cuidar da minha. Cada um seguir sua vida. É, cada um seguir sua vida. E nem que eu não estivesse com ninguém, eu prefiro, era minha vida eu só. Porque eu não vou morar com a pessoa só pra estar me ameaçando. A gente, de manhã, vai pro serviço da gente. Quando eu cheguei dentro de casa, era minha ameaçando esse homem que me dava macho, era 24 horas. Até que ele chegasse em casa, visse qualquer coisa, ele dizia que eu já estava com macho.